Fala pessoal da Ore Produções, meus queridos seguidores, estamos aqui para mais um vídeo hoje sobre Ipori, registro do passado para o presente, mas antes quero agradecer aos 22 mil inscritos aqui neste canal e para mim continuar falando, vocês vão se inscrevendo, porque se vocês não se inscreverem, eu não vou falar, e o vídeo de hoje é muito importante para alguns detalhes da sua vida. Bom, sem mais delonga, agradecer já aos 22 mil inscritos, continue se inscrevendo, dando seu like, compartilha nos vídeos, porque é muito importante para nós aqui da Ore Produções. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Ipori, registro do passado para o presente, só que eu vou falar de uma forma não ancestral, porque o Ipori é uma identidade ancestral, só que hoje eu vou falar do Ipori, passado para o presente. Muitas das vezes, você vive momentos complexos na sua vida, as pessoas vão jogar buzo, vão resolver seus problemas, de alguma forma elas querem solucionar o seu problema, e diversas pessoas, Bába Lourishaz e Alourishaz, elas falam que você precisa ou aceitar Ixu, ou fazer Ebó, ou aceitar Pumbagira, ou até mesmo iniciar. Beleza. Vamos falar do Ipori, passado da sua vida, não um passado ancestral, mas um passado muito recente. Por exemplo, alguns anos antes de você iniciar, você vai e joga com o seu Bába Lourishaz, com o seu Ia Lourishaz, na época, sei lá, que hoje em dia todo mundo nasce numa casa e termina em outra. Bom, isso é detalhes à parte. Porém, você inicia, toma sua obrigação, toma de um, toma de dois, de três, de quatro, cinco, de sete. Passa-se alguns anos e sua vida continua estagnada. E você não sabe o que é. Aí você torna a jogar, faz Ixu, faz Pumbagira, dá uma obrigação, monta barracão, faz isso, faz aquilo. Vida estagnada. Aí vem a parte do Ipori, o registro do passado. Existem pontos no seu passado que vai ser negativo e vai continuar ligando ao presente. Isso é o Ipori em passado. É o registro negativo do que foi feito para você. Por isso que hoje vimos muitas pessoas que não tomam suas obrigações, abrem seus candombés, fazem seus iaus sem ter noção, sem saber. Esse ponto vai ligar no presente, onde você, o indivíduo, acabou tendo problemas, porque aquele indivíduo do passado fez o mesmo erro no passado. Existe isso. É um grande complexo que está acontecendo no candombé. Por isso que muitas pessoas hoje estão desanimando, desistindo, não querem mais fazer nada, porque existe uma gama de pessoas que fizeram iniciação, não concluíram, já abriram o barracão e foram fazendo isso com diversas pessoas. Porém, este e porém esta ligação do passado prejudica, faz uma ligação com o problema do presente. Então, como uma pessoa pode dar para você aquilo que ela nunca teve? Como uma pessoa pode iniciar você se ela não foi iniciada? Porque existe diversas pessoas que são assim, desde o passado até os dias de hoje. Tem pessoas que não iniciaram, não fizeram santo e iniciaram outras pessoas. E essas mesmas pessoas passaram-se alguns anos, continuaram indagando por que a vida dela está estagnada, por que a vida dela não teve sucesso, por que a vida dela não teve êxito. Fez Exu, fez Pombagira, fez Santo, tomou Buri, fez isso e aquilo e a vida continua estagnada. Porque o problema do seu pseudo-iniciador, que é o imporim dele, do passado, ligou ao seu imporim do presente. E nesta forma, você é o prejudicado. É por isso que hoje está tendo muitos problemas dentro da cultura afro-religiosa, dentro do candomblé ou de qualquer segmento religioso. Pessoas que não tiveram um passado, não podem apresentar um presente. E isso reflete no seu neófito. O que acontece com o neófito dessas pessoas? Vida parada, vida estagnada, não consegue emprego, não consegue êxito, não consegue profissão, não concluir aquilo que ela fez. Então, ela está relacionada ao imporim do neófito, ao imporim do seu iniciador. Ou seja, se você não tem, você não pode dar. Este é o que está englobrando hoje o mundo das pessoas dentro da cultura afro-religiosa. Por isso é muito importante pesquisar, saber onde você vai tomar a obrigação, saber o que vai acontecer com a sua vida. Deixando bem lembrado que o imporim do passado em vidas atuais sempre vai ligar ao imporim do presente. E quem vai pagar a conta é o neófito. Ou seja, daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Este é o grande problema que vai acontecer com ele. Então, cultue bem a sua cabeça, com quem você vai cultuar, preste bem atenção, faça uma pesquisa, procure saber quem é a família, se tem a idade, por que está funcionando a casa, o porquê ele é babalorixá, o que ele fez. Pesquise. Não é ruim, não é negativo. Para amanhã você não se tornar mais um frustrado dentro do candomblé. O registro passado do seu babalorixá, do seu alorixá ou da casa que você está é muito importante para ligar o ponto dos presentes que vão acontecer na sua vida. Caso isso, você vai ser só mais um. E eu vou deixar aqui também uma coisinha explicada para vocês. Vamos realizar um workshop para as pessoas que querem agregar o seu conhecimento e aprender. Eu estou aqui para mostrar para vocês que vocês devem aprender a contuar o Exu de vocês. E eu vou fazer um workshop de Etutu sobre comidas motivas para Exu. Você, feito ou não feito, vai aprender a aprender. Eu, Baba Júnior, estou falando que você vai aprender a fazer comidas motivas para Exu. Da melhor maneira possível. Onde você vai alcançar objetividade, êxito, dinâmica. Queixou dinâmica e resolver todo o caos da sua vida e das pessoas. As 100 primeiras pessoas que forem para o WhatsApp da Uri Produções, que vão aparecer aqui, se inscreverem num preço de R$100, coisa baratíssima. R$100 hoje não é nada. As 100 primeiras pessoas vão ser agraciadas com um workshop de Etutu de Exu. Você que é iniciado ou não iniciado, quer aprender sobre contuar Exu, porque Exu é o dinâmico. É Exu que vai trazer para você o que você quer. Então, você se inscreva lá no WhatsApp da Uri Produções, as 100 primeiras pessoas, no valor de R$100. Vai ser agraciado com um workshop de Etutu. Realizado por mim, por Ea Cristina. Você vai aprender como fazer a dinâmica da sua vida. E, ó, se você não se inscrever, não der seu like, não compartilhar, eu não volto aqui para postar vídeo. Tá ok? Então, ó, se inscreve aqui, dê seu like, ative o sininho e espera mais sobre conteúdo. Gostou do conteúdo de hoje? E, porém, registro do passado para o presente, sua vida vai refletir muito naquele que pôs a mão sobre você. A gente se vê por aí.